Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de raspadinhas. Desta vez trago uma raspadinha das novas, da Boa Páscoa. São as novas raspadinhas que saíram este ano da Páscoa. Comprei hoje uma, de Boa Páscoa. A nossa mascote hoje é a Bellatrix Lestrange. Como sabem é uma personagem da saga Harry Potter. É uma devoradora da morte. E uma das figuras assim mais carismáticas, pelo pior sentido, na saga do Harry Potter. É a Bellatrix Lestrange. Vai ser, vamos lá ver se nos dá sorte, para a raspadinha da Boa Páscoa. Nesta raspadinha tem que sair um ou mais ovos da Páscoa para termos prémio. Podemos ganhar até 12 prémios. Vamos então raspar sem mais demoras. Vou aproximar aqui. Vamos lá fazer figas para termos sorte. Estou a precisar de alguma. Bellatrix Lestrange. Dar-nos sorte. Este porta-chaves, para quem quiser saber, comprei na FNAC por 2,99€, salvo erro. É um preço acessível. E é muito bonito. Está ali na minha coleção de Harry Potter. Podem ver o vídeo também aqui no canal, como organizei a coleção. Vamos então, sem mais demoras, para não perder mais tempo, raspar a raspadinha, que é o que vocês querem ver. Vamos ver primeiro os prémios, que é assim que eu gosto de raspar. E aqui embaixo, ui, eu não sei onde é que tem aqui os prémios. Aqui embaixo temos 500€. Começamos com um prémio alto a sair. Aqui 20. 1.000€. Está a ser difícil de raspar. Está esquisito a raspadinha. Mais 50. Erra. Só prémios altos. É que eu agora não sei onde é que está o outro valor aqui. Ah, está aqui. 2. Aqui. Mais 100. Mais 2. Mais 1.000. Estou aqui aos suspiros, porque eu não sei onde é que tem os prémios. E estou a tentar não mostrar já quais são os símbolos. Ora bem, estão muitos prémios altos. 20.000. 1.000. 1.500. Mais 100. Mais 100. Mais 50. Mais 50. Deixem-me cá ver as probabilidades. Eu, pelo que estou a ver aqui, nem há prémios de 50€. Ou é de mim? Ah, já. Peço desculpa. Tenho ali. Vamos lá ver então. Também só há 64 prémios de 1.000€, mas há 112 de 500. Ah, e há 2.800 de 100€. Muito bom. Vamos lá ver então. Se fosse 10€, já não era mal. Vamos começar pelo de 1.000 e temos um coelho. Vou aproximar um bocadinho mais. O coelho. Nas 500 temos outro coelho. Que engraçado. Vamos aos 1.000. No sol. A abelha. E nos 20.000. Uma flor. Ainda falta aqui um de 100. Ah, isso pareceu um ovo. Uma amêndoa. Um laço. Outro laço. Será que dá para sair 2 mais 2? Não, 2 mais 2 não dá. Dá para sair sozinho. Vamos então. Falta 4 valores. Por boleta. O sol. O pintainho. E por último. A árvore. Bem pessoal, nesta raspadinha não tivemos nada. Continuem a acompanhar o canal. Deixem like para termos maior alcance. Fiquem por aí. E... E... E...